Fala aí, pessoal! Tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, ou simplesmente Levi. E hoje eu quero tentar responder a grande questão. Trabalhar com o que gosta ou trabalhar com o que dá dinheiro? Infelizmente, para muitas pessoas, não tem como ter os dois ao mesmo tempo. E é sobre isso que eu quero tentar conversar um pouco com vocês hoje. Não é um assunto simples, não é um assunto fácil, mas eu espero com que as reflexões que eu vou trazer aqui hoje você consiga ter um pouco mais de luz aí no seu caminho profissional. Assiste esse vídeo até o final para você poder entender. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aí no botão de se inscrever e ativa as notificações. E não esqueça de deixar um like para o YouTube deixar esse conteúdo mais visível para outras pessoas. Toda semana eu estou aqui falando sobre inglês, sobre carreira, sobre outros assuntos informativos. E eu também trato os sistemas nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aí, e você pode me seguir também. Esse, com certeza, é um assunto que gera muita ansiedade, que gera muita aflição. A boa parte das pessoas é a nossa geração. A famosa geração Y, geração Z, os millennials. É uma geração muito marcada por querer colocar no trabalho a sua realização pessoal. O trabalho não é só um meio de sustento, né? O trabalho se torna algo que te dá satisfação, que te dá prestígio, que, enfim, muitas das vezes, alguns de nós até optam por uma carreira que dá menos dinheiro, ou optam por um emprego, uma vaga que dá menos dinheiro, mas que traz mais satisfação pessoal do que por uma que paga mais. Essa é uma diferença considerável para as gerações que vieram antes da gente. As gerações anteriores estavam mais preocupadas em sobreviver, em ter um emprego, ter um salário, bater o ponto e ir para casa e não pensar mais no trabalho. Hoje, as distâncias entre a vida pessoal e o profissional estão cada vez menores. Isso é muito bom, por um lado, porque acaba que a gente não vai trabalhar só pelo dinheiro, a gente tem que estar bem, tem que estar feliz no lugar onde a gente trabalha, a gente não é obrigado a se submeter a condições ruins de trabalho, a ambientes tóxicos, então é muito bom, sim, que a gente busque fazer algo que a gente gosta, que a gente busque exercitar aquilo que a gente ama na nossa carreira. Por outro lado, existe uma grande armadilha capitalista, porque muitas empresas se aproveitam dessa nossa relação idealística com o trabalho para explorar um pouco a mais, sabe? Porque muitas coisas são colocadas para poder fazer com que o seu trabalho não pareça bem um trabalho. Existem tantos elementos, tantos benefícios, tantas coisas que são colocadas no meio do caminho que meio que ofuscam essa relação trabalhista, essa relação de exploração de mão de obra que existe, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas uma coisa que a gente sabe que é interessante e, eu diria, trágico com o passar dos séculos é que a gente passou a cada vez se especializar mais e mais nas coisas. Meio que hoje não é tão permitido assim você gostar de muitas coisas, você tem que escolher uma coisa e focar naquilo e ter aquela ilusão que você vai fazer aquilo pelo resto da vida. Sendo que antigamente, pessoas como Pascal, por exemplo, Blazer Pascal, ele era filósofo, ele era matemático, ele era teólogo, o cara fazia um monte de coisa e várias outras pessoas aí da história, quando você olha, eles eram artistas, eram matemáticos, eles eram, enfim, faziam várias funções. E com o tempo, a gente foi entrando nessa lógica da hiperespecialização, que é o que pode acabar fazendo com que muita gente se veja em conflito aí sobre o que atuar, sobre o que fazer. Por isso, eu resolvi começar a pensar por um novo modelo, comecei a entender que a gente não tem que necessariamente se encaixar totalmente numa caixinha e também ter ciência que nem sempre a gente vai poder fazer aquilo que a gente quer. A gente precisa pagar contas, a gente precisa arcar com nossos compromissos, então nem sempre a gente vai poder trabalhar com o nosso emprego, dos sonhos, que talvez não seja tão dos sonhos assim, mas a gente já vai chegar lá. Então, uma coisa que ajuda muito e eu até peço talvez que você pegue um papel e caneta para anotar, é pensar em habilidades e gostos. Então, você pode pensar nos seus gostos. Você pode gostar, por exemplo, de organizar, você pode gostar de planejar, você pode gostar de executar, você pode gostar de ter atenção aos detalhes. Você tem que começar a mapear e entender quais são as coisas que você gosta de fazer. No meu caso, por exemplo, eu gosto muito de me comunicar, eu gosto de ensinar, eu gosto de lidar com pessoas, mas eu também gosto muito de interculturalidade. Por isso que tem tantos vídeos aqui no canal sobre Estados Unidos, tem vídeos sobre a Índia, tem vídeos sobre diferenças culturais dentro do Brasil. Mas eu gosto também de trabalhar de uma forma que não seja tão rotineira, que não seja tão, sabe, padrãozinho. Eu gosto de poder mudar, fazer coisas diferentes. Gosto muito de inglês também, como vocês sabem, e idiomas de uma forma geral. E aí, muitas vezes, eu já pensei, meu Deus, será que eu saio do sistema de informação e vou fazer letras, vou fazer relações internacionais, que são cursos que eu já pensei em fazer. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que as coisas não precisam ser tão 880 assim. E aí, vem outra parte de você entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para poder lidar com aquelas coisas que você gosta de fazer. Então, por exemplo, se eu gosto de ensinar, eu preciso aprender técnicas de ensino, eu preciso aprender coisas relacionadas à pedagogia. Esse é um exemplo. Não basta só você gostar de fazer algo, você precisa das ferramentas, você precisa da bagagem teórica para aquilo. Para isso que existem as faculdades, as pós-graduações, os cursos e tudo mais. E aí, eu comecei a entender que, independente da empresa que eu estou, independente do emprego que eu estou, o que vai me deixar feliz é estar em contato com essas coisas que eu gosto. E assim, eu consigo pegar as situações que não são tão ideais. Talvez, se eu estou no emprego ou se eu estou fazendo algo ali que, nesse momento, é para poder pagar as contas, digamos assim, e que não é exatamente aquilo que eu quero fazer, dentro disso que eu estou fazendo, eu vou tentar me aproximar ao máximo, primeiro, dessas coisas que eu gosto e, segundo, das habilidades que eu preciso desenvolver. Dentro desse contexto atual, que não é o ideal, supondo, eu vou buscar desenvolver aquelas habilidades que vão me levar para o contexto que eu considero ideal. Quando eu comecei a entender isso, isso fez muito sentido, porque teve uma época que eu estava sofrendo muito com dúvidas de carreira e um amigo conversando comigo virou e falou assim, cara, eu acho que você precisa ter uma relação mais pragmática com o seu trabalho, sabe? É trabalho. E aí eu meio que pensei, é, realmente. E aí volta aquele ponto lá que eu falei tudo antes de geração Y, antes de tudo, que é assim, eu não preciso olhar para o emprego, para o trabalho e ser tipo, meu Deus, é nisso que está depositada a minha felicidade. Se eu quero ser um médico especialista em cirurgias de dedo de pé, enquanto eu não conseguir fazer isso, eu não vou ser feliz. Tipo, não é bem assim que as coisas funcionam. Você pode ir construindo e o caminho para você chegar até aquilo precisa ser bom também, porque talvez você nem viva para poder vivenciar aquilo. Isso é fato. Então, como que a gente acha esse equilíbrio entre chegar naquele lugar que a gente quer do ponto de vista de carreira, mas fazer que essa trajetória seja o mais legal, o mais interessante possível? E aí você pensando nas coisas que você gosta, nas habilidades que você tem que desenvolver, você vai tomando decisões, vai direcionando as coisas que surgem para você hoje. E aí, quando surgirem oportunidades para se aproximar daquilo que você quer, você já vai estar mais bem preparado, mais bem preparado. Essa reflexão que eu trouxe, eu estou muito curioso para saber o que você tem a dizer sobre isso, o que você pensa sobre isso, como achar esse equilíbrio, como conseguir balancear essa coisa do que eu quero fazer versus o que eu preciso fazer para poder pagar as contas no momento. Eu sei que isso é uma questão muito grande da nossa geração e vamos conversar aqui, vamos desenrolar aqui nos comentários do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, não esqueça de deixar aquele like para o YouTube e tragar para mais pessoas, me siga nas redes sociais e vejo vocês na próxima semana. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma